Beleza, pessoal? E agora, vamos continuar naquele tanque? Não, gente. Vou mostrar pra vocês o tanque do jeito que tá aqui, ó. Ó, conferi rosca que eu tenho que fazer, tá aqui o bocal, tá aqui os terminal, e eu parei o tanque, gente. Não vou mexer nele agora. Por que que eu não vou mexer agora? Vocês viram a volta que é uma ET demos? Como eu falei, foi um vídeo assim meio escuro, porque a gente tava fazendo no escuro mesmo, a gente tava fazendo meio escondido, porque a gente tava com o jipe sem para-choque, sem placa na dianteira. Então a gente... foi um vídeo meio escuro. Me perdoe quem não gostou. Mas foi o que vocês iam participar com a gente, andar com a gente a primeira volta do jipe. Tinha que ser de noite, e a gente aproveitou e mostrou pra vocês a volta de noite. E ele tava meio falhando, ele tava dando umas tropicadas, o ponto, não tava achando o ponto de jeito nenhum. Então eu particularmente não gostei muito do comportamento do motor. O torque tava excepcional, tava bem... Dá pra sentir que ele tinha pegada assim, legal. Tava agradável de andar. Bem melhor que antes. Porque hoje ele tem compressão o motor, né? Tem pressão, o motor tá novinho. Então deu uns problemas que eu quero mostrar pra vocês. Qual é, vamos dizer assim, os testes que eu quis fazer pra eliminar, pra chegar na parte elétrica que é a nossa suspeita. Que ele tá com... Ele tá quando chega num... Pra vocês entenderem que de repente eu não consegui passar bem pra vocês. Quando chega numa média de 2.000, 2.500 RPM, ele fica dando uma... Deu umas tropicadinhas. E a lenta dele não tá lisinha. Que nem tava antes. Ele começou a ficar assim agora. E aí por isso que a gente quis dar aquela volta. Antecipada. A ideia nossa era a primeira volta da volta mesma que te deu no primeiro passeio do Jeep. Mas a gente vai chegar lá. Pra testar outros comportamentos. E aqui, gente, olha só. Depois dessa volta, a gente tirou as velas. Tá aqui as velas. Aí, primeiro cilindro tava bem queimadinha, legal. A segunda cilindro tava meio sopado. Tava meio... Não tá legal. Terceiro cilindro tava ótimo. Quarto ótimo. Quinto também. Sexto também. Só o segundo cilindro que tá meio ruim. Mas as velas eu não troquei. Então pode ser que seja a vela também. Mas agora o que eu vou fazer? O teste vai ser colocar a 2 na 1. Pra ver se persistiu o sintoma. Eu já sei que é vela. Vamos por eliminação. E aqui, gente, quem tava esperando o teste de compressão dos cilindros, eu já fiz os testes. Mas eu quero fazer de um pra mostrar pra vocês. Quanto deu de pressão. Eu vou bater arranque ali agora. E a Maite vai filmar o relógio aqui. Esse relógio eu consegui emprestado pra gente poder fazer essa verificação. Eu queria ver se não tinha alguma válvula dando fuga de pressão. Não tava com uma boa estanquidade, assim, de compressão. Então por isso que a gente pegou esse relógio. Quanto deu? Cento e... Quarenta. Cento e quarenta libras, gente. Deu cento e quarenta libras, gente. E quanto o manual pede? Isso é questão de manual, né? Novo, tudo novo, original. Manual pede cento e quarenta libras, gente. Como eu já medi todos os outros cilindros, dá uma variação. Cinco libras. De cilindro pro outro. Que é normal, esse motor nem amaciado foi ainda. Esse motor eu acho que não tem... Vamos falar em litros, porque ele ficou mais tempo parado do que andando. Ele não gastou... Quatro... Não consumiu seis litros de combustível. Pra vocês terem noção. Então aqui... Eu vou tirar fora. Vou instalar as velas. Porque a compressão eu vi que não é problema. De fuga de pressão. Uma válvula enforcada ou coisa parecida. Eu vou instalar as velas agora no lugar. A dois eu vou passar pra um. Que é a que tá queimando meio estranho. E o resto eu deixo na sequência que tá boa. A vela aqui, gente, ó. B6S. Que é a que recomenda pro Willis mesmo. Se a gente for comprar, pro Willis é essa aqui que vai recomendar. E vocês acham, gente... Até eu vou colocar... Vou apertando as velas aqui. Vocês acham que é só esse probleminha que tem aqui? Não. Tem um que eu vou falar pra vocês. Porque vocês estão participando de tudo. E vocês tem que participar também das coisas que deu errado, né? Deu uma coisinha errada. Não errado. Deu um problema. Errado. Errado não deu. Mas deu um probleminha. Que eu vou ter que fazer uma desmontagem. Meia nojentinha de fazer. Que eu não vou falar pra vocês agora. Depois eu vou falar. Vocês vão acompanhar. E vocês que não se inscreveram ainda vão se inscrever no canal, né? Pra ajudar o canal a crescer. Vão compartilhar também. Pra ajudar o canal. Aí vocês compartilhando o canal cresce mais. Eu consigo me dedicar mais ao Jeep. E inventar moda. E pegar e inventar filtro. Que faz a filtragem 100% de óleo da bomba pequena. Que já tem aí escrito no canal comentando. Já teve comentários. De pessoas que tem essa dúvida. Eu já andei estudando. Tem como fazer. A filtragem 100% da bomba pequena. Que é uma baita de uma alternativa. Pra conseguir ter uma filtragem do óleo perfeita. Não aquela filtragem de... É um fiasco aquela filtragem na verdade. Aquela filtragem parcial. Não é só parcial. Ela é praticamente nada. Então tem bastante coisa pra gente fazer aí. Mas a gente tem que... Esse canal tem que dar uma... Crescida mais. E agora a gente vai fazer funcionar. Pelo menos é a ideia, né? Vamos ver agora. Vou dar uma... Só uma aceleradinha aqui. Vou bater arranque. Vamos ver agora. Friozinho meio se estourando. Friozinho meio se estourando. Tá com um ponto muito alto aqui. Como eu não tinha pistola em mãos. Que ela é emprestada. O relógio de verificação de pressão. De cilindro. É de um amigo meu. Do Roger. E a pistola. É de outro amigo meu. O Leandro. Então eu fui catando uma coisa com cada um. Tô desfalcando eles. Mas por isso que eu tenho que usar e devolver o mais rápido possível. Até quem pega alguma coisa emprestada de quem usa e trabalha. É importante entregar rápido pra não deixar a pessoa empenhada, né? Vou tirar agora um pouco de ponto aqui. Vou tirar agora um pouco de ponto aqui. Tá horrível. Maitê tá chorando aqui e eu também. Cheiro de combustão. Cheiro de combustível. Cheiro de combustível. Ficou um pouquinho melhor. O cheiro de combustível tá grande. Parece que ele tá com excesso. O carburador não tá legal. Mas às vezes a gente vai sofrer depois. Agora aqui, gente. Oito graus. Tá de ponto. Em marcha lenta. Ele tá meio frio ainda. Mas eu vou deixar em oito graus. Acho que ele ficou melhor. Oito graus. Oito graus. Oito graus. Oito graus. A lenta dele, gente, até não tá tão ruim, sabe? Tá... Até que tá bem lisinha. Mas não tá legal. Não tá. Eu sei que ele pode ficar melhor. E é isso que a gente vai brigar pra ficar melhor o possível. Porque você sabe que a gente vai botar a injeção. Eu não quero fazer isso agora. Eu quero deixar ele redondo primeiro. Pra colocar a injeção. E ver se ele vai ficar melhor. Que é isso que é importante. Tá chorando? Tô. Muita combustão, né? E tá meio fechado aqui também. Deixa eu abrir lá. Mais. Vamos aproveitar que tá meio quentinho. E a gente vai ver a... A segunda vela que não tava queimando bem. A gente botou no primeiro cilindro. Porque tem uma chance... Grande de ser vela o problema. Eu sei, gente, que é muito fácil. A gente ir eliminando e colocando as coisas novas. Ah, coloca o jogo de vela novo. O cabo de vela já é novo. Coloca o rotor novo. Coloca a bobina nova. Coloca o CDI novo. E o problema? Qual era? Era as velas? CDI? A bobina? Então eu quero descobrir, gente. Que talvez eu ajude alguém que esteja com um problema parecido. Então, não me julguem. Porque eu quero fazer esse passo a passo. Que eu tenho certeza que alguém... A gente vai conseguir ajudar. E a vela? Queimou razoável até. Não tá grandes coisas. Mas queimou bem. Até posso dizer que queimou bem. Será que é o segundo cilindro? Vamos tirar pra ver? O segundo cilindro tava bem ensopado. A vela. E vocês tão vendo que ele não tá redondo, né? Ele tá meio dando uns galopezinhos. O cabo de vela é novo. É difícil dar esse problema. Ainda mais um cabo desse aqui, que é um cabo... Um cabo de fio. Vamos dizer assim a grosso modo. É um cabo de fio. Não é resistivo. Não é nada. Ó, ela queimou bem também, ó. Aqui é só a rosca que tá meio molhada, mas a vela em si tá sequinha. Então, eu vou pegar meu óculos aqui pra olhar melhor. Sim, ó. Tá bem melhor. O eletrodo no meio lá, a gente olhando, ele tá pretinho. Tá? Tudo bem que eu tô parado. Eu não tô forçando, não tô nada. E ele não tá nem tão quente. Então, ela tá meio escurinha, mas tá... Ela queimou, pelo menos. Não ficou ensopada. Então, que era o problema que eu troquei a 1 pela 2, a 2 pela 1. Pode ser que não seja ele o problema. O que que eu quero fazer agora, gente? A bobina, vocês já viram que eu troquei, né? Aqui eu coloquei uma outra bobina. E agora eu quero testar esse CDI aí, gente. Eu vou colocar esse Bosch aqui, ó. Que um amigo meu, Daniel, que ele deu pra mim de presente. Junto com a bobina. Então, eu vou colocar esse aqui no lugar daquele ali e ver se muda alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou fazer esse teste pra gente ver agora. Amei uma gambiarra aqui, gente. Mas vocês já sabem que eu andei mexendo tudo aquela primeira vez que ele não funcionou direito. Então, isso aqui em breve a gente vai ter que dar uma ajeitada bonita aqui. Pra ficar decente. Sem fio emendado. Sem gambiarra de fio. De preferência. Essa aqui não deixaram nem marca. Alguma coisa eu acho que acontece aqui. Aqui já é uma Bosch, né, gente? Aqui já é outro... Aqui é outro nível. Pode ser que nem funcione. Não sei, não testei. E agora? Será que funciona? Será que melhora? Piora? Nem liga. Pegou diferente. Pegou diferente, gente. Pegou diferente, gente. Melhorou? Vou dizer pra vocês que melhorou, gente. O porquê eu não sei, mas melhorou. O carburador está altamente envolvido com isso. Vamos ver se a gente consegue filmar ali. Vamos ver se a gente consegue filmar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Oi! Tem que desligar isso aqui que tá difícil. De uma caixinha pra outra, gente. Não foi impressão, tá? Pelo som, vocês devem ter percebido. Apesar que o som, a captação aqui do microfone não é muito boa, assim, do barulho. Mas melhorou, gente. Melhorou. A lenta ficou mais lisinha. Só botar a caixinha da Bosch. Tá? Aquela caixinha ali do Chevette. Vocês viram o carburador? Conforme ele dá uns borbulhos, ele dava um estralinho na descarga? Com certeza é o carburador. Com certeza tá somando também velas. Vou ter que trocar. Já sei disso. Mas o carburador tem problema ali. O que? Ainda não sei. Vou ter que desmontar ele de novo pra descobrir. Só que esse aqui vai ser depois do tanque agora. A gente vai fazer o tanque primeiro. E o que eu ia dizer pra vocês que deu um pequeno probleminha? E eu quero que vocês façam parte disso. Ah, só vai mostrar as barbadinhas lá, as coisinhas que ele fez, deu certo, o que deu errado, ele não vai dizer nada. Não, gente. A gente vai dizer o que deu errado também. Porque imagina que eu tô mostrando pra vocês aqui funcionando, legal, andando, só mil maravilhas, tudo bonito, a Maitê com cabelo ao vento. E eu olhando os cabelos dela assim, abalando assim. E não, nunca deu problema, nunca deu problema, nunca foi ruim, nunca falhou. Seria bom demais, né, gente? Isso aqui é um carro velho. Hoje em dia não existe peça original. É só mercado paralelo, o que achar original é raro. E é um motor meio que muita gente não gosta. Eu praticamente gosto e eu acho que eu vou ter que dar um jeito de fazer ele funcionar do jeito que eu quero. Vocês vão acompanhar. Posso sofrer, posso desmontar dez vezes. Vou montar onze. E vamos fazer ele funcionar direitinho, redondinho, bonitinho. Mesmo com o escapamento aberto, com um anguelão. Qual é o problema que deu, gente? Bomba de óleo grande. Vocês viram que eu adaptei, né? Quem não viu, vai lá na playlist do Jeep Willys, que tem essa adaptação da bomba grande. Eu bolei um flange, um adaptador. Ficou bom? Ficou, gente. Só que quando a gente andou nele agora, que vocês viram, na sua volta noturna, no escuro, ele esquentou bem, eu forcei ele bem, eu deixei ele apanhar bastante, pra ele sentir. Quinta marcha, vinte quilômetros por hora, e ele não arregava, ele mantinha, gostei muito, aquele torque permanente. Só que a bomba começou a vazar um óleo. Mas ela só vaza o óleo quando dá cinco quilos de pressão. Que, ou seja, cinco quilos dela já é o normal, né? Lenta e três quilos, acelerou um pouquinho e já foi a cinco. Dois mil giros ali e já tá a cinco quilos. Aí ele apinga. E aí eu descobri que o que tá vazando é no flange acoplado no motor. Então ali deu um vazamento. Só que ali, gente, eu não fiz junto, não fiz nada. Do flange pra bomba, grande, ok, não tem vazamento. Tá do flange pro motor, aonde eu só coloquei um fiozinho de cola. E apertei. Então ficou uma fuga entre a cola. Vou ter que arrancar isso aqui, vocês vão ver depois. Vou arrancar o paralama aqui e vou acessar ali o lado. Já vou fazer aquele reaperto do cabeçote. Que é o retorque, né? Digamos assim. Pra fazer tudo certinho. E aí já vou dar uma conferida nas válvulas de novo. Abertura de válvula, abertura de admissão, abertura de escape. Eu vou dar uma conferidinha também, não custa. Ele funcionou pouco, mas funcionou. Como eu vou estar ali acessando ali, eu já aproveito e olho. Porque vocês sabem que a válvula de escape desse motor, ela é meia no lugarzinho ruim, né? Então já que eu vou estar ali, eu já dou uma conferida. E vou fazer uma junta de velomoide. 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 Acho que é velomoide, eu acho. Eu vou botar o nome certo aqui embaixo. Acho que é velomoide. É o papel de junta. Famoso papel de junta. Vou fazer uma juntinha ali pra base. Torquizinho de novo, garantido. E montar a bomba e rezar que não vaze. Não vou retornar a bomba pequena. Posso retornar se eu quiser. Mas não vou retornar. Eu não estraguei nada se eu quiser retroceder pra bomba pequena. Só simplesmente colocar. Mas não. Bomba grande. Filtro 100% já no cabeçote. Então vocês já sabem que eu vou ter que fazer isso aí. Não vai ser agora em seguida, gente. Primeiro eu vou colocar o tanque no lugar. Vou acertar mais umas coisinhas. E depois eu venho pra cá e faço isso aqui. Tá bom, gente? Gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Foi um vídeo de sofrimento aqui pra acertar essa falha. Mas faz parte. Como eu falei pra vocês. Faz parte. Não adianta. Só bonitinho, alegria. Não soma nada, gente. Porque tem gente que padece com motorzinho esse aqui em oficina. Anda pra um lado, anda pro outro. E não resolve o problema nunca. A gente sabe que é assim. E quem gosta de carro antigo tem que saber mexer. Em alguma coisa tem que saber mexer. Senão vocês vão ficar escravos de mecânico o resto da vida. Nada contra os mecânicos. Só que hoje em dia esses carros aqui, os mecânicos não querem trabalhar nele. Porque isso aqui tem que ter um zelo diferente de um carro mais moderno. Um carro moderno a gente faz assim. Eu quero essa peça. Tá aqui a peça. Esse aqui, o Jeep Wears. Ah, eu quero as velas. Com internet tu consegue. Mas não é assim. Vai demorar dois dias, três dias, dependendo da região. Uma semana. Então nada é rápido. Então os mecânicos não querem mexer num carro antigo desse. Essa é a verdade. Então se a gente souber mexer, só soma. E a gente aprendendo a mexer, possíveis panes dando no Jeep. A gente passeando, a gente andando. Muitos a gente vai conseguir resolver. Eu acho que é válido, né? Então aproveitando aí, vocês já dão um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha pra ajudar. E vamos pro próximo vídeo, que eu acho que vai ser o tanque. Acho. Tá bom, gente? Muito obrigado. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.